A Vini, eu tive uma ideia. Será que a gente vai lá assustar o Goduco? Vamos? Você vai me ajudar? Eu vou. Então, ó, em silêncio, tá? É um plano. Vamos acordar ele? Shhh, vem. Shhh, vai quietinha. Shhh, bota a mão na boca assim, ó. Shhh. Vem andando, vem andando. Shhh. Ai. Shhh. Vai assim, uuuhhh. Vai, Lavinia, vai. Acorda. Vai. Vai, tô assustando ele. Vai. Vai, Lavinia. Vai. Vai você. Vai você. Vai você. Vai você. Assusta ele. Bu. Vai, bu. 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 Da Mônica ou da Peppa? Da Peppa. Da Peppa ou do Merit? Merit. Ai, eu inventei como que você gosta. Você tá meio truqueira, viu? Lavínia, você gosta de Harry Potter? Não. Como assim? E de Crepúsculo? Não. E de Star Wars? Não. E de Senhor dos Anéis? Não. Do que você gosta? De nada. Ai, você é velha carçuda. Você é velha carçuda. Não. Vamos, Lucas. Vamos, gente. Não se dorme em dólar, não. Não se dorme em dólar. Fernandópolis, a moeda é dólar. Vamos. Gente, a gente já veio acordar com você umas três vezes. Eu tô sonhando. Ai, tá. Vem sonhando com um soco na tua nuca. Gente, o quarto virou um freezer. Olha isso, tudo embaçado. Acabou a luxo, filho. Agora ventilador, janelão e deixa arder. Você viu o que que tem aí? Ó, você não queria linguiça? Não. Mas eu não vou colocar isso aqui, não. Mas tem mais coisa aqui, vem ver. Salada. Não, salada tá na mesa. Ó. Feijão com bacon. É linguiça também. Mas com feijão. E bacon. E arroz tegrauzinho. Olha, gente, que luxo. Emílio. Amiga, eles vieram direto dos Estados Unidos, eles não vão falar pra vocês. Eita, meus amores, que a Disney veio pra Fernandópolis. Ó, a decoração da Mickey e do Minnie. Ah, isso aqui é ratoeira, né? Tem até o nome da menina ali. Olha isso. Luca. Ah, já tá ali, já. Você viu que tem uma bamba? Vamos na Labamba, Lavinia? Vai. Moça, foda igual o pião isso aí. Até eu vetei a mão ali, é. Roda mais forte, moço. Lavinia. Olha, tem um monte de brinquedo pra distrair as crianças, aquelas crianças já tá tudo com as bocas reganhadas, chorando. E ali continua o Lucas. Amigo, se você quiser descer, já pode. Bom, Lavinia, que vi. Gente, gente, que energia caótica. Eita, meus amores, olha ali, Lucas, o elevador. Eu tenho medo, tá? Não, mas você vai ir? Você vai controlar, você? Eu controlo. Eu vou controlar, hein? Vai, vai. Vai, vai. Mais rápido. Não, não, moço. Já fala, não, pera. Não, não, não. Come, carçudo, maldito. Hum, hum, hum. Hum, será que tem mais? Já, já? Não. Não, não. Banho do Brasil. Não. Não, não, não. Não te amo, muito rápido. Vai, Letícia. Vai. Uh. Uuuuh. Uhuuuh. 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 Parabéns para você Vai a carcuda Olha o que eu achei aqui Quem quer jogar Mário? Mas eu falei, um controle pra mim Vai se jogar de amiga, vai passar o controle Quem lembra? Ó Eita, meus amores Deixa eu dar pause Fala que a gente vai começar a cirurgia Toma, doutora Ó, devagar, viu, doutora Fala pra ele fechar o olho Fechar o olho Que a gente vai começar a operar A ver a boca Isso Vai, Lavina, escova Vai, doutora Isso, muito Olha, gente, odonto por amor Agora gobe Aí, foi Vai, doutora Isso, odonto por amor Que isso, essa doutora Tentou me matar Você tá louca Ai, doutora Eu não vou mais falar não A senhora tá brava Fala, abre a boca Abre a boca Isso Dá liga Amor, mas você tá lavando um vaso Ou você tá escovando os dentes Não tá nada podre não Ela quer arrancar, deixa ela arrancar Você quer arrancar quantos dentes, Lavínia? Dois Então, pera que eu vou pegar a marreta Não, Rafael Eu tô com o cara, a luna e o Rafael com o maldete Ah, sim E agora a gente vai fazer isso Em Arraba A gente tá aqui na Arábia Saudita Vai, Lavina Silêncio 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 Ó, mas agora sem machucar, tá? Vou fazer com carinho, tá bom? Tá bom? Você vai cuidar do paciente, Lavínia? Eu vou Eu vou fazer Eu vou casar hoje Eu quero que você faça uma sombra aqui E aqui eu quero que você pinte de vermelho Tá bom? Tá bom? Eu vou casar Deixa eu bonito Moça Isso Você tem a mão leve, né, moça? Que mão leve, né? Você trabalhou quanto tempo já de maquiagem? Moça Ela faz tudo por amor Nossa Tá ficando lindo, Lavínia? Tá Nossa, que lindo Passa mais, espalha, cliente Olha Ela tem a mão leve, né, moça? Ela tem Que mão leve Que batom você quer passar? Aquela minha merda é o preto Que cor de batom? O preto Na boca? É Tá, pegando Mas eu vou casar Que eu vou passar batom preto na boca? Mas eu já tenho Você já tá em batom, mãe? Você tá tocando a cliente? O que ficou? Dez e pouco Dez mil? Eu não tenho esse dinheiro, moça Como que eu faço? Embora Vai embora com o Samu Vai embora com o Samu? Vai Dá partida Eita, meus amores Que nós aí vai Rio Preto E olha o que o Lucas saiu ganhando Eu ganhei da vizinha Ah, lá Mas é um Copenhague? Claro que não, fia Doce caseira, amor Concada que eu tô levando Inclusive pra São Paulo, tá? Amor, o que a minha vizinha deu Fala uma coisa Você não sai de Fernandópolis Se você não levar coisa caseira E eu vou levar refritar Cutuba Isso que você ganhou da minha vizinha Se você fosse da casa da minha tia Você saia com uma muda de planta Garrafa de leite E um fiote de cachorro A minha tia dá tudo isso Você vai lá Nossa, eu podia ter ido Ela mora no sítio Ela dá tudo isso Muda de planta Ah, fiote de cachorro Fiote de cachorro Eu deixei o seu lá na sacada Olha que delícia Cocada caseira Deixa eu ver Nossa, é muito gostosa, velho Hum, é muito bom E a mãe me mandou sabão Sabe o que é um caseiro? Pra quê? Pra lavar roupa Tão levando Têm que levar no aeroporto É duas garrafas de sabão caseiro Sabão de soda Que faz com banha de porco É real De onde eu vou usar isso? As roupas pra lavar as roupas Tia que desencarra de tudo Que tal uma bebida? Aqui, ó O que você quer beber? Minha casa Minha mãe me disse Filho, vem Eu vou a mão Se meus cabelos E aí E aí Tchau, tchau.